Menina E nessa solidão Eu não me sinto nada bem Bem A menina A minha alma está ferida Te lembro e choro todo dia E nessa solidão E nessa solidão Eu não me sinto nada bem 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 Menina Pense em mim Só um momento E vem Sem você o tempo É tão cruel E eu não sei ficar assim Meu bem Vem 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 Menina Só penso em teus olhos azuis Que era o meu raio de luz Brilhando em casa Oh, menina Veja Veja quando estou sofrendo Voltar pra mim Que estou morrendo Oh, oh E nessa solidão E nessa solidão Eu não me sinto nada bem Somos dois em um Somos dois em um Somos dois em um Somos dois em um E esse nosso amor também Vem Menina Menina Veja o quanto estou sofrendo Volta pra mim Estou morrendo Oh, oh E nessa solidão E nessa solidão Eu não me sinto nada bem Se amor insiste em me deixar triste, até quando? Se amor doente machucando a gente, até quando? Menina, só penso em teus olhos azuis Menina, veja o quanto estou sofrendo Volta pra mim que estou morrendo E nessa solidão, e nessa solidão Eu não me sinto nada bem